Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai, fui criado com o titio Inês O titio era cuiabano, nessa lida eu também me criei Ele era criador de gado, no seu regime me acostumei Tinha laço, coro de Mateu, não escapava um arreio no mangueiro Eu deixava correr 30 dias por mês O titio me deu um burro pampa, que atendia por nome Troquei, foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei O mistiço sartou lá na cerca Foi enquanto a laçada aprontei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa A verrava nas xinchos e buja guanê Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava me gabando Paulistinha ainda surra vancês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta na cinta eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho o mistiço eu sortei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de ver Na hora da despedida Foi preciso falar português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram carta Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês Eu vou ver Juviliana, Clarice e Inês